Olá pessoal rapaziada beleza aqui quem fala eu quero extreminho e hoje rapaziada nós estamos aqui com robux tô vendo peça de teatro aqui ó e tem ninguém sair daqui vou lutar capoeira eu tô saindo o fio tudo bem com vocês rapaziada a gente estamos aqui com robux rapaziada parece esse robux aqui tá parecendo mais maniquete 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 mas é minecraft o show sem ter foi de novo oi eu vou sair daqui vou lá para o lado de fora olha aqui parece um estúdio velho não parece rapaziada leia o livro que livro olha tô na escola aqui rapaziada acho que eu tô no curso aqui olha mate 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 se eu não me engano matemática sou bom de inglês rapaziada aham sim eu sou bom ó de turismo histório é fi eu sou bom inglês tô falando para vocês que eu sou bom um ruim é que tem falso consignado para quem não sabe aí falso consignado é que ele aquela palavrinha que parece que é uma coisa mas só que não é é outra eu vou ficar aqui na escola ela tem provisão para demoração provisão eu falto só no ano que veio matemática é uma coisa que eu quero sair para fora eu vou subir lá e são eu vou subir aqui em cima A gente tem aqui, Restron, Gryll e Boyz, e Leng Tihon, Leng Tihon, não é não, não vou ficar aqui não, vamos sair. Olha lá, já amanheceu já velho, vou tentar gravar esse vídeo aqui. Estava a noite, vou sair aqui, eu quero sair. Mano, pelo que eu sei, eu já joguei esse jogo aqui, rapaz, já joguei esse jogo aqui umas 3 vezes. Se eu não me engano, acho que você tem que comprar o terreno, é a mesma coisa da vida real, você tem que comprar o terreno, vou tirar esse mouse daqui antes, não está aparecendo para vocês, porque eu tirei aqui na configuração do gravador, porque está atrapalhando um pouco. É, aí você tem que comprar o terreno, construir sua casa, não é mais coisa da vida real. Cadê? Aí eu trouxe um negócio aqui, rapaz, esse GH aqui é bonito, hein? Olha, deixa eu comprar. Motel. Motel. Oh, shit. Quem vai querer ir no motel? Qual é isso daí, editor? Quer que isso? Quero, com que isso aí? Não sei o que. Acho que tem até uma loja de roupas aqui, eu vou entrar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem nenhum atendente, já viu. Já vi você entrar numa loja e não tem nem atendente, não dá nem para entrar. e o brasil tá precisando de um jeito para trabalhar em tenta da gente que tava precisando de emprego aí cadê aí até que tem a ponta de jão não passa nem um busão velho os cara trabalhando direito nesse jogo aqui não em ele tem que me contratar em mano eu não sei como é que ver dinheiro mas não tem como desculpa aí rapaziada também o bis aí não se jogou aqui terceira vez que eu estou jogando ele cadê uma coisa aqui até lembro rapaziada nós pegava um machado nós comprava um machado nós pegava esses troncos aqui ó tacava quebrava e fazia sei lá tipo esse terreno aqui não tinha dó não ia lá montava uma casa para nós e já era acho que eu vou terminar o vídeo por aqui que isso daqui é só demonstrativo mesmo então foi isso rapaziada se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva compartilha compartilha e até o próximo vídeo e-mail